Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar do nosso grupo Arbo, com os nossos parceiros da Diversa, da Casa do Agente, demais empresas do grupo aí também participando. Hoje nós vamos nos transportar para Bahamas, né? A gente ainda vinha discutindo aqui um pouquinho antes da abertura, que a Ronita que vai conduzir o treinamento, ela está em Toronto. E aí a gente brincou, né? Pô, invejinha de Toronto. Mas, na verdade, acho que um bom lugar para a gente estar hoje seria as Bahamas, né? Até o sol começou a brilhar hoje aqui em São Paulo para levar a gente para dentro do clima desse paraíso que muita gente ainda olha como uma parada, né? Para cruzeiros marítimos ou, enfim, uma breve passagem, mas que, na verdade, é um destino. É um destino que pode ser muito bem trabalhado. Então, desejo as boas-vindas a todos. Recordo que os microfones devem permanecer fechados durante a apresentação. O nosso chat já está aberto ali para todos os questionamentos que venham surgir. E, no final, o João vai fazer a mediação das perguntas. Tá bom? Passo a palavra para o James fazer sua abertura e vamos para as Bahamas. Vamos para as Bahamas, esse fantástico arquipélago aí. Muito legal. Bem-vindo a todos. É, mais uma vez, um grande prazer vê-los aqui. Estarmos juntos nessa conclusão da semana. Muito bom. Volto a lembrar que a gente soltou hoje também dois pacotes para Bahamas. Vocês perceberam pelo vídeo de abertura aí. Tem tudo a ver o romance nas Bahamas e tem tudo a ver com o dia de hoje. Dia dos namorados, né? Dia de romance. Muito legal. As imagens do vídeo são sensacionais. O som, então, nem se fale, né, Charles? Muito legal. Então, nós soltamos hoje esses dois pacotes para começar com toda a energia. Com toda a energia. Esses dois pacotes customizáveis, como sempre. Então, tem o romance nas Bahamas, que é um tema muito próprio para o destino. E o icônico Hotel Atlantis, né? Que é lindo e sempre ficou na memória e na nossa mente e no nosso wish list, né? O desejo de conhecer esse hotel. Então, são os dois pacotes que a Diversa solta hoje no mercado. Aproveitem, divulguem, prospectem, porque é um destino sensacional. Como o Charles disse, quem vai nos apresentar a Bahamas é a Juanita. Juanita Arisa, que representa o destino, que está sempre junto conosco. E é uma bela oportunidade. Uma bela oportunidade de estarmos aqui. Então, Juanita, siga em frente. Parabéns pelas flores, como o Charles falou. Obrigada! E de Toronto, vejam só como a gente está mudando o nosso cenário de trabalho. Sensacional! Você em Toronto, nós aqui em São Paulo e o Brasil inteiro aqui, presente conosco. E vamos falar das camas, imagina, toda volta, né? Muito legal, muito legal. Vamos lá, obrigado. Obrigado por todos estarem aqui. Obrigado por você nos apresentar a este destino. Seguimos em frente. Obrigado. Obrigada, Ramis. Obrigada a todo mundo aqui. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. Eu vou aqui abrir minha tela para compartilhar. Só preciso que vocês me confirmem se estão conseguindo ver tudo. Perfeito, gente. Então, bom dia a todo mundo desde Toronto. Feliz dia para todos. Feliz dia dos namorados também. Lá no Brasil mesmo. Olha que as flores são por isso, gente. Porque o dia dos namorados eu queria deixar tudo bonitinho aqui para todos nós na manhã de hoje. Como já falaram para vocês, hoje vamos falar um pouquinho das ilhas das Bahamas. Destino de romance. Destino maravilhoso. Um destino que vale muito a pena conhecer. Que realmente vá além de tudo que a gente já viu. Que muitas pessoas já visitaram de cruceiros. Esse aqui é nosso mapa do destino de Bahamas, para vocês terem uma ideia. A gente é várias ilhas, né? O nome implica, né? As ilhas das Bahamas, a gente é um arquipiélago. A gente é muito mais do que uma ilha só, do que acontece na maior parte das outras ilhas no Caribe. A gente não tem 16 ilhas que tem algum tipo de estrutura hoteleira para nos visitar. Porém, gente, eu não vou falar dos 16 ilhas hoje, porque aí vou ficar 40 horas aqui falando para vocês. E vocês não vão ficar felizes comigo hoje, e não é a ideia. Então, hoje vou falar especificamente de Nassau e Paradise Island, que é essa ilha que está aqui. Que é a capital das Bahamas e que é a cidade que tem a maior parte da estrutura hoteleira. E que nossos passageiros normalmente procuram bastante, tá? Eu vou dar algumas pinceladas, algumas ilhas, principalmente em questão de passeios. Então, eu vou falar um pouquinho aqui de Harbor Island, que é essa que vocês veem aqui. Eu vou falar também aqui de Tsumas, que é a caça de nossos personagens maravilhosos, que eu vou falar depois para vocês, mas eu vou falar agora de quem estão falando. Então, só para vocês terem uma noção do mapa das Bahamas, do que eu vou estar falando principalmente, só gravem um pouquinho aqui Gran Bahama e Bimini, que eu vou falar um detalhe para vocês dessas duas ilhas. Nossa capital, nação, como eu acabei de falar para vocês, e nossa moeda é o dólar Bahamense. Gente, o dólar Bahamense é um a um com o dólar americano. Eles aceitam lá no dólar americano. E agora, com toda a história do Covid e demais, eu recomendo muito, antes recomendava, agora quase que é obrigatório, sempre informar para os bancos quando o nosso passageiro vai viajar. Lembre o passageiro, lembrar, anunciar que está viajando para as Bahamas, porque com certeza, hoje em dia, todas as transações vão ser com cartão. A gente vai evitar toda aquela troca de dinheiro, então, gente, é muito importante. Dólar Bahamense, um a um, dólar americano. Duty Free, nossa ilha, todas as nossas ilhas são Duty Free, gente. Vocês não vão encontrar aquele Duty Free no aeroporto, que normalmente, quando você está saindo do país, fala, gente, esqueci um presentinho, eu vou comprar lá no Duty Free. Não, gente, nas Bahamas, vocês não conseguem fazer isso. A ilha é Duty Free, então, tudo shopping que os nossos passageiros quiserem fazer tem que ser feito na ilha antes de chegar no aeroporto. Nosso Duty Free é principalmente de perfumaria, bebidas alcoólicas e relógios também, para quem gosta. Nossas águas são quentinhas, cristalinas. Vocês já viram nos vídeos, vocês vão ver nossas fotos também. Elas falam mais do que eu, então, vocês vão ver realmente o grande diferencial das Bahamas. O verde turquesa, daquelas águas lindas, maravilhosas, que nós temos, que realmente marcam um grande diferencial nas nossas ilhas. Nossas temperaturas, inverno 25 graus, sendo que a noite vai cair um pouquinho, então a gente vai precisar do agassalho. E no verão, ela começa a partir dos 30 graus. Então, a gente já sabe que lá, com sensação térmica de 40 graus, fica feliz na praia, na água, aproveitando o dia. Requerimentos de entrada, passaporte, por mínimo 90 dias. E muito, muito importante, a passagem, gente. Bahamas sempre vai pedir passagem de saída da ilha. Então, super importante nossos passageiros sempre terem isso à mão. Pode ser no telefone, pode ser impresso, tanto faz, mas é importante eles apresentarem essa documentação na entrada das Bahamas, evitar ser esvarrados. Certificado Internacional de Febre Amarela, obrigatório, mandatório. Por enquanto, a única vacina obrigatória que eles têm, certificado, tem que ser internacional. Normalmente, para cruceiro, eles não... Não é mandatório, não é obrigatório. Mas eu recomendo muito sempre para nossos passageiros que estão viajando de cruceiro também, porque todas as ilhas realmente vão pedir, todas as ilhas do Caribe realmente vão pedir certificado de febre amarela. Então, você nunca sabe. Para evitar qualquer tipo de problema, é melhor vocês sempre terem esse tipo de documentação pronta. Conexões aéreas. Gente, nós temos muitas conexões dos Estados Unidos. Quase todas as cidades importantes, capitais, têm conexão direta para a nação. Eu aqui, unicamente, coloquei da Flórida, porque normalmente é o caminho que nosso passageiro do Brasil, que está pegando, né? Via Miami, via Fort Lauderdale, via Orlando. Tem diversas conexões ao longo do dia, mas também temos conexões de Washington, Nova York, Houston, Chicago, Atlanta, tanto faz. Então, segundo o itinerário do passageiro, vocês sempre vão ter uma que é bem grande de oportunidade para oferecer uma conexão para Bahamas. Panamá, nesse momento, é a nossa alternativa direta, a única alternativa direta, vamos falar assim, que sai da América Latina, né? Ela tem aquela paradinha lá em Panamá, e as pessoas continuam para a nação. Então, vai ser a única parada onde as pessoas não vão precisar do visto americano. Temos passageiros que não têm visto ainda, temos passageiros que simplesmente não gostam de passar para o aeroporto de Miami. Então, o Panamá sempre vai ser uma excelente alternativa para viajar para as Bahamas. Via marítima, gente, temos também duas opções. Essa que estou colocando aqui, gente, é cruceiro de curta duração. Não é aquele cruceiro que vai visitar 400 cílias do Caribe, não. Esse aqui é um cruceiro exclusivo das Bahamas. ele tem uma paradinha, ele oferece pacotes para as pessoas ficarem uma noite no barco e uma noite nas Bahamas. Então, é um itinerário interessante, é um passeio diferente, um passeio para quem talvez já está na Flórida e quiser dar aquela puladinha nas Bahamas, ficar duas, três noites nas Bahamas e voltar para a Flórida sem necessidade de pegar aquela burocracia aeroportuária. Que fosse um pouco mais aventureiro, a gente também tem esse ferry aqui, que é o Baleária. Esse ferry vai viajar exclusivamente para a Grand Bahama, que é a Freeport, aquela que está no norte. E Bimini, são duas ilhas, são as duas ilhas mais próximas da Flórida. Então, também é uma alternativa diferente para viajar para as Bahamas sem necessidade de passar por toda a burocracia aeroportuária. Agora sim, gente, vamos começar aqui a falar um pouquinho de nossa cidade principal, Nassau e Paradise Island. Essa foto aqui, eu gosto de falar bastante sobre ela, porque dá uma ideia perfeita do que realmente é a diferença entre Nassau e Paradise Island. Essa ilha que vocês veem aqui na sua direita, essa aqui vai ser a parte de Nassau. Vai ser a maior ilha, vai ser onde a gente tem o aeroporto internacional, é a parte onde a gente tem o porto também, o centrinho da cidade fica aqui também. E alguma das propriedades mais conhecidas nas Bahamas estão aqui nessa área de Nassau. Quando as pessoas atravessam nessas duas pontes que vocês veem aqui, estão chegando em Paradise Island. Paradise Island é uma ilha um pouquinho mais compridinha, ela é uma ilha que unicamente tem hotelaria, tem uma propriedade, vocês estão vendo aqui na foto também, mega famosa, que eu vou falar um pouquinho dela rapidamente. Então, para vocês terem uma noção da distância dela, onde ela fica, que ela fica um pouquinho afastada de toda a parte central de Nassau. Essa aqui é a nossa mapa, rapidamente, Cable Beach vai ser uma das nossas principais, praias, ela fica 15 minutinhos do aeroporto. Qualquer hotel que fique em Cable Beach, que vocês vejam que tem Cable Beach no nome, ela vai ficar bem pertinho do aeroporto. Dantão, centro da cidade, meia hora do aeroporto, e Paradise Island, que é onde fica aquela propriedade que todo mundo já conhece e já sabe, ele fica um pouquinho mais afastado, são 45 minutos a uma hora, dependendo do tráfego que a gente tenha lá, do trânsito. E falando de propriedades em Paradise Island, vamos começar falando um pouquinho do Atlantis. Propriedade icônica lá nas Bahamas, eu acho que é a propriedade mais conhecida. As pessoas não falam, ah, eu vou para Bahamas. As pessoas falam, eu vou para o Atlantis. É basicamente essa ideia que muitas pessoas ainda têm dessa propriedade. Ela é magnífica. Eu notei um complexo, realmente, onde vocês vão encontrar cinco T's diferentes. Vamos ter duas de categoria econômica, vamos ter uma de categoria intermediária, que é esse aqui, The Royal. E vamos ter dois de categoria de luxo, que são esses dois, The Reef and The Cove. É super importante sempre lembrar, gente, o Atlantis não inclui comidas, tá bom? Ele não inclui nada, é unicamente a dormida, talvez uma garfinha de água, eu acho que ele se inclui quando as pessoas estão chegando, mas ela não tem plano de comida, não tem comida inclusa na tarifa. Ela tem outras alternativas, mas é super importante isso. Ele tem diferentes atividades, ele vai ter aquele parque aquático maravilhoso, que as pessoas adoram visitar, ele tem um aquário, tem cassino, tem lojas, tem mais de 30, não, tem arrededor de 30 restaurantes lá dentro, para todo tipo de bolso, gente, super importante. Ele tem restaurantes super finíssimos, caríssimos também, mas ele também tem aquele restaurante que por 25 dólares, ele serve um prato de comida italiana gigante, comem quatro pessoas. Então, realmente, vale muito a pena revisar bem o nosso passageiro, o que ele está procurando, e é uma excelente alternativa também, com seu benefício, segundo o que nosso passageiro procure. Comfort Suites Paradise Island, eu gosto de falar muito dele, porque ele é uma alternativa um pouco mais econômica, para quem gosta também de aproveitar um pouco o Atlantis, ele fica grudadinho, gente. Ele é aquele primo perdido, que não conseguiu ser família do Atlantis, sabe? Ele não conseguiu entrar no Atlantis, mas ele fica aqui, do ladinho. Ele, gente, ele tem uma tarifa maravilhosa, com café da manhã, incluso, ele tem programa especial para crianças, até os 12 anos, e, o melhor de tudo, ele tem acesso a todas as atividades do Atlantis, parque aquático, aquário, tudo, já está incluso, eles têm um braçalete, uma pulseirinha especial, para entrar e acessar a todas as atrações do Atlantis. Então, uma alternativa muito boa, é uma alternativa para aquele passageiro que está procurando umas férias um pouco mais econômicas, mas que quer curtir também toda a parte do Atlantis. Então, é uma alternativa para vocês também terem em conta no momento da sua venda. Rio, vocês já conhecem, do Rio não precisa muito de apresentação, é o Rio Paradise Island, ele é da linha Palace do Rio, então vai ser aquela linha um pouco mais elitiçada do Rio, vai ter bebidas diferenciadas, atividades diferenciadas. É super importante, gente, ele é um olho inclusive, mas ele é só para adultos, tá bom? Caçados, solteiros, viúdos, divorciados, não tem problema, mas exclusivo para adultos, acima dos 18 anos. Então, bem importante também, ter isso em conta, ele fica do ladinho do Atlantis, peraí, o Atlantis fica bem aqui, do lado da praia, essa praia que vocês estão vendo, uma praia maravilhosa, é uma praia que ele compartilha, claramente, com outras propriedades, mas tem uma das maiores praias que a gente tem lá nas Bahamas. A gente vai rapidamente atravessar a ponte, vamos voltar para a Nassau, e eu vou falar aqui também do Bahamar. Bahamar é a mais nova propriedade que a gente tem lá nas Bahamas, ela chegou, abriu oficialmente no ano 2017, e ela é um complexo, ela vai ter uma ideia similar ao complexo do Atlantis, só que o conceito é diferente no sentido das propriedades que ele tem lá dentro. Ele vai ter, ele tem aqui dentro o Grand Hyatt Bahamar, que é esse que vocês estão vendo aqui, ele tem um SLS, para quem não conhece a corrente SLS, uma corrente muito de Las Vegas, ele vai ser um hotel bem vazalado, ele vai ser um hotel que, mesmo tendo apartamentos familiares, ele vai ser mais voltado, ele é mais jovial, então ele tem o nightclub lá na parte no rooftop, ele vai ter festa no lobby, ele tem a piscina que é exclusiva com o DJ, então ele vai ser um pouco mais badalado do que as outras propriedades, e esse aqui que vocês estão vendo é o Rosewood Bahamar, ele é um pouco mais elitizado, ele vai ser um conceito um pouco mais familiar, um pouco mais calmo. Esse complexo aqui, ele também tem piscinas que compartilham, tem restaurantes, ele é a casa do maior cassino do Caribe, que ele fica aqui, que é um cassino maravilhoso, porque ele tem janela do teto, o chão, gente, então vocês estão jogando lá, e vocês veem tudo marcaria de frente, que legal, né? E aí, agora, eles estão construindo um parque aquático aqui, ele já está aberto, a primeira fase do parque aquático já abriu, já terminou, eles esperam já ter o parque aquático finalizado para o ano 2022. Então, é uma outra alternativa também, que a gente tem lá, perfil similar, pero diferente, o Atlantis. Do ladinho, bem grudadinho também, do Bahamar, temos o Meliana South Beach, ele fica também em Cable Beach, olha, a água aqui, gente, a água de Cable Beach, é uma piscina, é aquele tipo de praia, que eu recomendo muito para famílias que estão viajando com criança pequena, porque é aquele tipo de praia que os pais podem deixar a criança brincar aqui, bem pertinho da água, tranquilamente, e não vai chegar aquela onda gigante que vai levar a criança arrastrada. Não, gente, é água bem tranquila, areia é bem branquinha, então, realmente, são praias para famílias, são praias que são maravilhosas. Esse Meliá, por favor, grave no seu coraçãozinho, é o único all-inclusive familiar que a gente tem, ele é o único que aceita, o único all-inclusive nas Bahamas que aceita crianças, nas Bahamas não, em nação, especificamente, então, para quem tem famílias, nós sabemos muito bem que o brasileiro gosta muito do plano all-inclusive, muitas vezes, então, essa aí é uma excelente alternativa para aproveitar aquele plano maravilhoso de all-inclusive. E, finalmente, a Rede Sandals, a Rede Sandals é super romântica, todo mundo sabe que ela é especial para casais, mas voltado para o público heterossexual, mas para quem está procurando aquele romance, casamentos, lua de mel, esse hotel sempre vai ter pacotes especiais para esse tipo de pessoas, para esse tipo de especialidade de passageiro. Agora, a gente vai falar para vocês das atividades e das excursões que a gente tem lá nas ilhas das Bahamas. Aqui, é bem importante vocês lembrarem que, como vocês viram nas fotos, as Bahamas são pequenas. A ilha de nação é uma ilha pequena. Então, é uma ilha que realmente o city tour, se a pessoa está indo a pé, está andando, ou está fazendo de bicicleta, ou talvez de moto, que aluga a moto, vai ser um passeio de meio dia, três horas, quatro horas, com paradinhas, com medo. esse passeio vai levar as pessoas pelos principais pontos turísticos em Nassau. Vamos lembrar que Nassau foi uma ilha colônia britânica, então, ela vai ter muita história da colônia britânica, os nomes das ruas, os monumentos que eles têm lá, tudo vai ser relacionado à colônia britânica. Então, a gente tem, por exemplo, as escadas da Rainha Vitória, que são essas que vocês veem aí, que elas são históricas, porque foram criadas, foram feitas pelos escravos da época, eles romperam na pedra, mão aí, para conseguir as escadas para que a Rainha pudesse subir e descer. Eu imagino que eles levavam ela alçada, mas tudo bem. Elas criaram as escadas para a Rainha Vitória aqui, e quando vocês sobem na cima, vocês têm aqui esse forte. As Bahamas nasceu ter um arrededor de quatro ou cinco fortes, não sei se vocês têm ouvido, assistido muitos filmes, as Bahamas são mega famosas porque os piratas adoravam guardar suas moedinhas de ouro lá nas nossas cílias, cíliotas. Então, o governo britânico, eles criaram vários fortes ao longo das cílias para proteger, precisamente, toda a parte da realeza, da monarquia, do governo, daqueles piratas. Então, nós temos, são fortes bem pequenininhos, gente, são fortes que vocês entram em uma visita bem rápida, o valor da entrada é tipo 3 dólares americanos, é bem baratinho, mas é uma oportunidade para quem gosta um pouquinho mais de história e quiser aprender um pouco mais de como foi a vida das Bahamas na época da colônia, principalmente, toda aquela luta contra os piratas. Temos também aqui nossa Bay Street, que é essa que vocês veem aqui, que como vocês podem ver lá pelo Rolex, é nossa rua shopping. Eu chamo ela de shopping ao ar livre. Por quê? É aquela rua onde vocês vão encontrar todo o shopping no centro de nação. É nossa 25 de março para quem mora em São Paulo, mais ou menos, gente. Então, a gente vai ter lá diferentes lojas de artesanato, vamos ter relogierias, vamos ter perfumarias. Os restaurantes também, ela fica bem pertinho do porto, então ela tem vários restaurantes nessa área também. Nos dias de cruzeiro, gente, essa rua começa a ficar muito, muito movimentada, mais ou menos por as 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde. então é esse horário que realmente todo mundo tem que aproveitar para sair, comprar, negociar lá. Como falei para vocês, a gente não tem duty free, a rua é duty free, então tem que aproveitar para fazer as comprinhas lá antes de chegar no aeroporto. E finalmente, a gente vai ter também arquitetura, nossa arquitetura vai ser bem voltada à parte britânica, esse aí é o parlamento, a praça do parlamento. Todas as casas do governo nas Bahamas são roça, gente, não sei porquê, eles nunca explicaram, mas sempre que vocês vejam uma casinha roçada nas Bahamas, é o ministério, é o governo, alguma coisa. Então, o City Tour leva as pessoas por essas áreas, mais ou menos, o que eu falei para vocês, umas 3, 4 horinhas é um tempo suficiente para conhecer o centrinho de Nassau. Agora aqui, vamos continuar com snorkeling, somos um arquipiélago, a gente tem água por tudo quanto o canto vocês consigam imaginar, então, snorkeling, e mergulho vai ser uma de nossas atividades principais. Gente, temos todo tipo de snorkeling e mergulho, tá bom? A gente tem snorkeling em diferentes pontos de Nassau, a gente tem snorkeling com tubarão, que é um dos mais procurados, a gente tem snorkeling com tartaruga, assim, tartaruga, como vocês quiserem, e uma coisa que eu falo muito para todo mundo, que as atividades aquáticas que a gente tem, realmente são para todo tipo de público, são para crianças, são para adultos, para pessoas da terceira idade também, que ele não gosta de entrar na água com a Nita, mas ele quer aproveitar. Gente, olha a cor daquela água, você não precisa entrar na água para você ver o que tem lá embaixo. Quando eu fiz o snorkeling com tubarão, gente, eu depois descobri que eu não precisava entrar na água para ver o tubarão. Você fica lá em cima e lá embaixo você vê aqueles bichinhos, não, né? Aqueles animais nadando gigantes embaixo da água, então, tem alguns barcos que tem fundo de vidro também, então, para quem não gosta de entrar na água, também vai ter uma alternativa e também vai conseguir curtir bastante. Também temos essa alternativa, eu chamo elas de moto aquáticas, gente, porque ela é tipo, é uma moto mesmo, você entra lá na água com aquele capacete de oxigênio que tem ali e vai atrás do guia. E é tipo, você andando embaixo da água como se você estivesse em uma moto mesmo, é bem interessante também para todas as cidades que não gostam de ter o cilindro nas costas, pelo menos consegue também aproveitar e curtir embaixo da água. Que legal lá embaixo da água das Bahamas, além do recife de coral, além da natureza, além dos animais, a gente tem muito cenário de filme, como, não sei se vocês assistiram vários filmes tipo 707, tem vários de romance que foram filmados lá nas Bahamas e eles criam cenários embaixo da água e deixam eles lá. Então, a gente tem aviões assim como esse que vocês vêem aqui, a gente tem carros, a gente tem navios, alguns reais que não ferraram, outros que realmente deixaram lá, criaram lá e deixaram lá e a gente tem, vocês viram no vídeo aquelas esculturas gigantes, gente, é assim como vocês estão vendo no vídeo, é assim que realmente vocês veem ele quando vocês entram lá na água. É uma coisa incrível. Pode ser de snorkeling, pode ser de mergulho, a experiência sempre vai ser fantástica. Para quem quiser fazer passeio para as outras ilhas saindo de Nassau, também é possível. Uma das alternativas que a gente tem é o Powerboat, as ilhas não ficam muito perto, no mapa parece um pouquinho perto, mas as ilhas não ficam tão perto e eles não aceitam certo tipo de embarcação à causa do Recife lá embaixo. Então, o Powerboat sempre vai ser uma excelente alternativa, sendo que ela vai ser encargada de várias pessoas a caça de nossos famosos porquinhos nadadores das Bahamas. Gente, vocês viram no vídeo, eles são gigantes, mas eles são muito fofos, é muito engraçado vocês verem um porquinho nadando, gente. Vocês, como água bem transparente, dá para ver na foto, vocês verem aqueles animoncinhos metendo-se as patinhas, gente, é muito divertido, é muito legal. Como falei, eles são muito grandes, você fica meio assustado com eles. eles só se aproximam das pessoas se as pessoas têm comida, se tem cheiro de comida. Se você não tem comida, você simplesmente faz assim, e o porquinho vai entender que você não é interessante para ele, você não tem comida, então ele vai embora. Então, bem importante é isso, gente, é um passeio que eu recomendo muito. Continuando aqui, lembra que eu falei de Harbor Island, que é a ponta que fica um pouquinho para cima de Nassau. Harbor Island é uma ilha paradisciaca de romances, gente. Ela é conhecida, mundialmente, porque ela tem as praias da areia cor rosa, então, quando você chega lá, ela parece branquinha mesmo, mas quando vocês começam a andar nela, ela começa a... Quando vocês mexem, quando a areia mexe, pelo sol, ela vai começar a virar, a emitir aquela... aquela luz vermelhinha, é rosa mesmo. e aquele contraste da água verdinha, cristalina com aquela areia rosa é fantástico, gente. Temos passeios, se de um dia saindo de Nassau para Harbor Island, quem quiser ficar em Harbor Island, também a gente tem hotelaria, uma hotelaria um pouco mais boutique, realmente, mas também é uma ilha, uma praia que vale muito a pena. Como não tem hotelaria tão grande, são praias que são um pouco visitadas, então elas vão ser um pouco mais calmas que aquelas praias de Nassau. Então, realmente, para quem quiser ficar um pouquinho longe, agora que todo mundo tem que ficar longe de todo mundo, manter a distância, essas praias aqui é uma das características que realmente pode valer muito a pena conhecer. Vocês já viram várias fotos, vocês viram nossos vídeos, romance, lua de mel, tudo que tem a ver com isso é nossa praia também. Cada hotel, cada propriedade vai ter algum tipo de programa diferente, pacote diferente, então já depende muito do passageiro do que ele está procurando, mas vocês podem criar um paquete, por exemplo, de caçamento em Nassau com lua de mel em Nixumas, olha que chique. Ou vocês podem criar o caçamento em Nassau e lua de mel em Harbor Island, vocês podem brincar, porque cada ilha vai ter uma experiência diferenciada, cada ilha vai oferecer para nossos passageiros uma coisa novedosa, uma praia diferente, alguma experiência diferente, então pode ter certeza que se o seu cliente visita a ONG Nassau e faz conexão para Exumas, vai valer muito a pena, porque a experiência das duas ilhas vão ser totalmente diferentes, então lua de mel e caçamentos, vocês sempre podem considerar as Bahamas. Golf, quem gosta do esporte, as Bahamas também tem vários campos criados por jogadores famosos de golf, eu não sou especialista no assunto, mas eu sei que tem vários de Jack, esqueci o nome, Jack Nichols, não lembro o nome, realmente, gente, desculpa, mas tem vários, todos os estados de 18 buracos, não unicamente na nação, mas também Parada Isla, Naba, Coatzuma, Grand Bahama, todas as ilhas das Bahamas vão ter esse tipo de esportes, então quem gosta é uma excelente atividade e uma excelente alternativa. Nosso festival Junkanú, essa é a nossa festa tradicional, é a nossa festa criada, ela foi criada há muitos anos na época da escravidão, realmente é uma tradição que eles trouxeram da África e ela foi crescendo, crescendo, crescendo e hoje em dia é um grande festival. A data tradicional do Junkanú e normalmente nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, então essas datas vão ser as tradicionais, históricas, que vão ter algum tipo de, que vai marcar realmente aquela parte cultural, mas nos meses de maio, junho e julho, o Ministério de Turismo criou o festival Junkanú, Junkanú Summer Festival é o nome, ele vai apresentar às pessoas um pouquinho dessa festa tradicional Junkanú, ela vai, ela muda um pouco, as músicas mudam um pouco, as roupas mudam um pouco, mas o contexto geral do festival, eu mesma, então uma festa cultural bem bonita que a gente tem lá nas Bahamas, que não visitar Bahamas naquela época, porque acontece, Juanita, meu passageiro está viajando, sei lá, setembro, e aí? Gente, não tem problema, certeza, algum, todos os Suteis oferecem Bahamian Night ou alguma noite Bahamense, alguma coisa relacionada, com certeza vai ter um micro festival hoje Junkanú, então todo mundo vai ter oportunidade de conhecer essa maravilhosa festa que eles têm lá. Comidinhas, gente, claramente a gente tem que falar de gastronomia, nosso prato típico é a concha salad, que é essa que vocês vêem aqui no centrinho, ela é feita de um bichinho, né, de um marisco, é chamado concha queen, que é uma concha de caracol, vamos lembrar, a textura é tipo lula, vai ser diferente, mas para vocês terem uma ideia, e elas preparam essa salada e bem parecida ao ceviche que a gente conhece lá dos outros países, então ela vai ter limão, vai ter cebola, vai ter tomate, vai ser apimentada também, eles têm uma versão também com frutas um pouco mais tropical, menos apimentada, mas esse aí vai ser nosso prato típico, todo mundo que viaja nas Bahamas tem que comer concha, lá caso contrário, tem que voltar nas Bahamas para comer concha salad, eles preparam com tudo, gente, eles fazem bolinho de concha, arroz com concha, tudo que vocês imaginem com aquele bichinho de caracol, e também temos bastante influência de outras culturas, bastante influência de comida africana, bastante influência das outras ilhas também, a nosso redor, e muita influência de comida americana, gente, as Bahamas importam tudo, tirando a comida de mar, a gente não produz nada, então, as poucas coisas que eles produzem, eles exportam, então, toda a nossa comida realmente vai vir dos Estados Unidos, tirando aquela parte da concha salad, tá bom? Então, bem interessante para vocês provarem, esse aí, um restaurante tradicional, tem vários, esse aí que eu recomendo que conhecem, o Twin Brothers, mas ao longo da praia, no centro da cidade, ele tem vários, vários casinhas assim, todas vendendo, o prato típico, claramente vai ser o concha salad, mas cada um vai ter um tipo de especialidade, caso que você pode ver a diferença de cada um das casinhas, vale muito a pena ir, conhecer, tentar falar, né, com eles, ter um pouquinho mais de conexão com a cultura, beber aquele Bahama Mama gostoso, maravilhoso, uma cervejinha local, então, para quem quiser sair um pouco daquela estrutura americana, essa aqui sempre vai ser uma alternativa muito boa e também muito acessível, porque é outra pergunta que eu recebo muito, ah, Juanita, mas Bahama é muito caro, gente, nesses locais, vocês conseguem comida de 12 dólares e são ós pratos, gente, não é uma coisa tão, tão cara, então, realmente vale muito a pena explorar o Centrinho de Nação. Finalmente, grupos, incentivos, tudo que vocês, ou talvez conheçam, empresas que estejam interessados, uma experiência totalmente, diferente fora deste mundo, a gente tem também diferentes alternativas em nossos diferentes hotéis. E isso, gente, esses são meus dados de contato, eu posso passar para vocês imagens, vídeos, informações gerais dos Bahamas, tirar suas dúvidas também, mas tudo que seja relacionado à tarifa, gente, por favor, entra em contato com eles, tá bom? Com o Diversa, peça para a gente, porque comigo, isso não é. Tá bom, gente, meus dados pessoais, Instagram também, se alguém quiser seguir até meia Juanita, por favor, fique na vontade, gente, vamos resolver tudo. Juanita, obrigado pela apresentação, foi sensacional, né? Eu tinha uma visão completamente diferente de Bahamas, igual o Charles tinha comentado, a gente usa muito como passagem em Bahamas, mas tem muita coisa para se aproveitar, para se fazer, né, no destino. Estou, assim, impressionado, tá? E com sua apresentação também, ficou, assim, bem mais picante. Que bom, que bom, fico feliz, porque realmente muitas pessoas falaram para mim, ah, Ronita, não, já estive na sal, eu fui de cruceiro, não, gente, e o de cruceiro é você só pular oito horas, comer bastante, né, ficar no centrinho, mas você não vai conseguir curtir realmente o restante do paraíso, aquela presa, aquela traia, aquelas vistas, vale a pena, uma ramo sandestino que vale a pena você investir uma semana, gente, por favor, uma semana. Ronita, a gente teve algumas perguntas, já posso começar? Claro, por favor. Então, vamos lá, a Thelma, ela está perguntando, quanto tem a pé de Baleara, Florida, Barra, Bahamas, de Florida, para Bahamas, Baleara? É, Baleara é aquele ferry, né? O ferry sai, para B-Mini, são duas horas e meia, e para Grand Bahama, que é Freeport, que fica mais a parte norte, elas são três horas. Ah, tá ok. A Vanessa está perguntando, a média de preço desses passeios, tipo a moto aquática, mais ou menos os preços. Ela está começando, gente, eu sei a tarifa de lá, tá bom, gente? Eu não sei tarifas especiais, que normalmente, quem tem contrato com receptivo tem. Tarifa direto ao público lá, está na casa dos 200 dólares, 230 dólares. Tá ok. Ô, João, nesse caso, desculpa cortar, nesse caso aí, anota o que ela precisa, ou data, essas coisas, que a gente consegue dar um, passar um preço mais preciso, tá? Beleza. Se ela tiver, caso, se ele ou ela tiver uma posição, nós ou a casa, a gente consegue passar um preço preciso para ela, tá bom? Não, então, beleza, Valdir, tá aqui, já está anotado já. A Flávia Fragoso, ela pergunta, está tudo bem agora, depois do furacão Dória? Se está tudo tranquilo agora, depois do furacão Dória? Gente, está tranquilo. Como vocês viram, o que aconteceu com aquele furacão? Aquele arquipiélago, o furacão, ele unicamente passou por duas ilhas, que foi a Grã, Bahama e Abaco, que elas ficam aqui acima. Então, as ilhas, embaixo as ilhas, dos fundos, das Bahamas, incluindo o Nassau, elas foram intocadas por aquele furacão, não aconteceu nada. Mas como a mídia falava, furacão, arrastou as Bahamas, gente, as ilhas inteiras sofreram na parte econômica, mas realmente não fazia. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente lê coisas do furacão, porque muitas vezes ele está passado por outras ilhas e não necessariamente por Nassau. E Nassau, normalmente, se vocês verem, ele está bem protegido, aí na mitagem, é bem estranho. Não que não aconteça, mas é bem estranho quando a gente tem furacão em Nassau. Então, agora estamos bem. Agora já as propriedades estão reabrindo lá em Gravarra Meiava, porque a gente já está voltando em Nova Iorque. Graças a Deus. A funcionar. Isso. O Gustavo Starnig, ele pergunta sobre a utilização do Atlantis pelos hóspedes do Comfort Suites Paradise Island. Não entendi. O Gustavo está perguntando sobre a utilização do Atlantis pelos hóspedes do Comfort Suites Paradise. Os parques têm acesso sem custo, porém, pagos pelas atividades no complexo? As atividades pagam... Exatamente. Eles têm acesso, por exemplo, ao parque aquático, que já está... Está incluso para as pessoas que estão ficando no Atlantis. Todas aquelas atividades inclusas para quem fica no Atlantis estão inclusas também para passageiros do Comfort Suites. Aquelas atividades tipo nada com o golfinho, encontro com o leão marinho, etc. Essas atividades que também são pagas pelo cliente do Atlantis têm que ser pagas também pelo cliente do Comfort Suites. Então, é quase, quase como se eles estivessem dentro do Atlantis, só que não. Entendi. A Marcia perguntando qual a distância de Nassau para Hambur, Islândia? Hambur Island. A gente viaja... Quando a gente vai de ferry, tem duas alternativas. Tem ferry, que é o ferry da ilha mesmo. Ele tem uma duração de três horas. quando você já aluga um passeio privativo ou ele vai naqueles barquinhos rápidos, já tem uma duração de uma hora, quase uma hora e cinquenta, mais ou menos. Ok. A Blue Voyage pergunta qual a melhor ilha para ficar hospedado em questão de acesso às outras ilhas. Nassau. Nassau mesmo, né? Nassau é a única que tem conexão para as outras ilhas. Então, Nassau sempre vai ser o coraçãozinho mesmo das Bahamas. Ok. A Márcia está perguntando e qual o melhor meio de locomoção? Avião. Para os Bahamas é avião. Eles têm um ferry, gente, eles chamam de fast ferry. Mas eu brinco com ele porque ele não deve... Ele é de fast, não tem nada. É o ferry mais devagar que eu já vi na história da minha vida. Ele conecta Nassau com diferentes cílias. mas eu já vi passeios sendo de Nassau para, por exemplo, o Grand Bahama. Doce horas, gente! Que vai ficar doce horas no ferry? Ninguém merece isso. Então, melhor transporte se a pessoa não... Se quiser, claramente, pode contratar um barco privativo e ato maravilhoso, né? Mas aí já é outra história. Mas o melhor método de transporte realmente vai ser o avião de conexão entre ilhas ou para aqueles passeios rápidos ou barco pequenininho. Mais rápido, ganha tempo, né? Também. e mais prático. Exatamente. O Milton Santos, sobre o furacão, novamente, o período arriscado é entre setembro e outubro? Exatamente. O período de alto risco de furacão começa oficialmente em agosto, mas, historicamente, os furacões que passaram pelas Bahamas, eles passaram entre setembro até o 15 de outubro, mais ou menos. São essas os dados que ele atravessa. Claramente, a gente não sabe, né, os mudanças climáticas hoje em dia, pode que aconteça alguma coisa, como pode passar anos. Está muito instável, né? milas Bahamas. Exatamente. A Andreia, ela está perguntando qual a melhor época para conhecer o destino. Olha, vai depender muito do que você esteja procurando. Eu recomendo muito essa época, abril, maio e junho, até 15 de junho, porque é temporada baixa, é um clima maravilhoso, tem pouquíssimas pessoas, então, você conseguir curtir bastante, as tarifas são muito boas. Temporada de final de ano, para quem gosta de um ambiente um pouco mais animado, com mais pessoas, que vai ser novembro, dezembro e janeiro, principalmente, que tem muito americano, tem muito canadense lá, que vai fugindo do frio até fevereiro, vai fugindo do frio dessas cidades aqui. E, bom, quem gosta de aventura, pode ir em setembro, gente, você nunca sabe, um passeio com aventura nas Bahamas, você fica na dúvida, vai ter furacão, né? Mas vai ser a época mais econômica. As melhores promoções para as Bahamas, vocês vão encontrar entre setembro e outubro, gente. Ok. O Milton Santos, ele me chamou aqui no privado e está perguntando qual o nome da praia da areia rosada. É Pink Island, Pink Beach. É bem difícil, Pink Beach. Mas, realmente, é toda a ilha, toda a Harbor Island, diferentes praias que ele tem são de areia cor rosa, então, pode continuar. Ruanida, até uma pergunta, uma curiosidade de mim que eu ia porquê, mas eu vou perguntar diretamente. Os porquinhos, tem algum órgão que fiscaliza a quantidade? Eles se porquem muito, né? Tem. Tem alguma coisa, assim, algum órgão que fiscaliza pra não ter excesso, né? Então, gente, o que acontece? Os porquinhos chegaram lá, eu vou contar a história real pra vocês. a gente tem várias cilhotas lá na sal, uma das cilhotas tem comunidade, né? E eles tinham porquinhos. Só que no verão, o cheiro dos porquinhos não era muito legal. Então, eles deixaram os porquinhos na ilha do lado, vamos falar assim, eles, ah, vamos deixar os porquinhos aqui, esses porquinhos eram pra comer. Vamos deixar os porquinhos aqui, ela vai ser a casinha dos porquinhos e a gente não sente aquele cheiro de porquinho. O que aconteceu? Os porquinhos começaram a sair na praia e começaram a, os barcos, começaram a ver, os turistas começaram a ver porquinhos na praia. Aí, eles viram que era interessante, diferente, aí eles viraram famosos e viraram os porquinhos das Bahamas, aí eles deixaram de ser comidinha, mas eles são controlados, eles têm visitas de veterinário toda semana, eles são vacinados também. Ele é tipo mascote, gente, ele é nosso pet lá nas Bahamas. Então, eles têm órgãos de controle também, tem número limitado de porquinhos também, número de visitantes limitados por dia também, porque se eles continuam comendo assim, gente, eles são muito grandes. Então, eles têm tudo um sistema de controle nos porquinhos. Entendi, bacana. A Ney, chegando a parabilizando pela qualidade do webinar, pela apresentação, está sendo excepcional. A Márcia perguntou se os hotéis nunca fecham. Os hotéis, bom, tirando agora, os hotéis nunca fecham, gente, eles funcionam o ano inteiro. Agora, nessa época, vocês já sabem, nós, Bahamas, fechou fronteiras no dia 18 de março, eles foram muito estritos com todas as suas políticas de segurança lá de Covid, e eles estão começando a fase, a primeira fase de abertura nacional, agora, dia 15 de junho, próxima semana, e a partir do dia 1º de julho, vamos ter apertura internacional, vamos começar as primeiras fases, aí os hotéis vão começar a abrir novamente, e vamos ver aos pouquinhos, mas aproveito a pergunta já para esclarecer essa parte. Mas, época normal, os hotéis nunca fecham. Ok. O Alexandre Ferraz, ele falou que não ouviu as opções dos nomes dos hotéis em Raborrisland. eu não coloquei opções de hotelaria lá, mas a gente tem, aliás, chama, uma dos hotéis que a gente trabalha bastante é São Valentim, se eu fosse colocar aqui no chat, é aí, São Valentim, temos Pink Sands Resort e temos Coral Resort. São três propriedades que a gente trabalha lá em Raborrisland. Tem aí no chat, gente. Show de bola, Vanita. O Milton Santos, ele está perguntando se a locomoção em Nassau vale a pena alugar carro. Gente, depende da aventura da pessoa, da programação da pessoa. Se é uma pessoa que gosta de sair, de conhecer, de andar a ilha, vale a pena. A ilha não é muito grande, realmente, mas vale a pena, além porque é uma aventura, porque ele sumou a inglesa, como foi a colônia britânica, ele sumou a inglesa, mas os carros são americanos, então é uma aventura quando você pega o carro lá nas Bahamas que você começa a sair, porque você tem que ir atrás do carro que está na frente, não tem jeito, porque você não tem como sair do lado, não tem nada. É bem divertido ir nas Bahamas, gente, mas eu recomendo, se a pessoa realmente vai ter uma programação de ficar no hotel ou vai ter todos os passeios programados, por exemplo, o passeio dos porquinhos é um passeio do dia inteiro, então é um passeio onde você vai ter traslado do hotel até o porto e do porto até o hotel. Passeio para Harbor Island também é passeio do dia inteiro, então se a pessoa está programada para ter passeios fora, não vale a pena realmente alugar carro. Ok. E para finalizar aqui, Rony, o Fernando está pedindo novamente os seus contatos, se puder. O Fernando, eu coloco aqui no chat. Apareceu mais duas perguntas aqui, vou te ver. Pode continuar perguntando, não tem problema. Pronto, gente. O Milton Santos, ele está falando aqui, o hotel que foi mencionado que é uma construção de um parque aquático, qual a previsão de estar pronto? 2021 ou 2022? 2022. O parque aquático, eles estão construindo o parque aquático em três faces. A primeira já foi, ela abriu em dezembro do ano passado. A segunda face era para abrir em dezembro desse ano. Agora, não sei realmente se vai abrir agora ou não a causa de esse meio tempo que a gente está tendo, mas a previsão deles é para finalizar o parque aquático já para 2022. Finalzinho de 2022. E a última é da Lorena. Um parque que vai ficar só em Xuma. Xuma, quanto tempo de permanência é o ideal? Se o passageiro vai ficar só em Xumas? É, Xuma. A gente vai também depender do tempo, né? Se ele quer fazer vários passeios ou não, mas três noites é um bom tempo para ficar em Xumas. Três, quatro. Anitta, acabaram as perguntas. Acabaram as perguntas tão rápido, gente. Não acredito. Essa apresentação foi muito boa. Deu para o pessoal entender muito bem. Que bom. Muito obrigado. Foi uma ótima apresentação. Destino, assim, encantador. Né? Obrigada. Passa aí a voz, a palavra para o Charles e para o James fazerem aí a finalização. É isso aí, João. É o que você falou, né? Obrigado. Apresentação bem feita. É, não tem jeito. Elimina as perguntas. Não tem jeito, né? É isso aí. Mas é realmente um destino encantador. Daria tudo para estar lá hoje, inclusive. Trocava minha casa fácil pelas barras. Eu também. Eu moraria fácil em Harbour Island, gente. Vocês não têm noção. Qualquer lugar para mim estava bom. Não precisava ser Harbour Island. Qualquer um estava bom. Está bom. Demais. Super obrigado, Ronita. Acho que a mensagem mais importante, eu insisto naquilo que eu falei no começo, é a percepção de que muito mais do que uma parada para um navio que sai de Miami ou para aquela pessoa que quer esticar dois, três dias estando na Flórida em algum destino, as Bahamas são ou é um destino, de fato, né? Que você pode oferecer. E aí sim, para combinar com algum outro destino norte-americano na medida em que você tem muita conexão ou simplesmente ir para ficar lá e aproveitar tudo que oferece. Eu acho que realmente foi revelador para muita gente a sua apresentação nesse sentido. A gente imagina que é aquele pedacinho do centrinho perto do porto e olha o que tem de coisa para se explorar. que explorar. Super obrigado. Imagina, eu que agradeço a todos vocês pelo tempo, pela companhia, por me deixarem entrar hoje na casa de todos vocês. A gente entrou na sua também, fica tranquilo. Então, tudo bem-vindo aqui, já conheceram minha cozinha, olha só. Muito, muito obrigada a qualquer dúvida, informações, imagens que vocês precisem, por favor, entra em contato comigo, tá bom? É ótimo, ótimo. Obrigado. Gente, boa festa-feira para todos. Obrigado a todo mundo por terem participado desse último webinar da semana. Só para lembrar, gente, desculpa te cortar, James, a gente tem na segunda-feira às três horas da tarde Tivoli, são os Tivoli Hotéis do Brasil. Depois nós temos na quarta-feira às dez da manhã Tailândia, um destino incrível também. E na próxima, sexta-feira às dez horas da manhã Peru. Então já põe na agenda aí, segunda-feira às três horas da tarde Tivoli, quarta-feira às dez da manhã Tailândia e sexta-feira às dez da manhã Peru. Ou Peru. Bem legal. Aproveitei muito todos esses treinamentos que todos são maravilhosos. Exatamente. Gente, muito obrigada, bom dia. Obrigado a você. Valeu, Bonita. Muito amor a gente decidir outros namorados. É isso aí, muito namoro. Abraço, abraço. Vou deixar vocês com o filme, tá, gente? Das Bahamas aqui. A música é para que fique todo mundo lembrando das Bahamas cada que escutem essa música. É, sensacional. Isso aí. Valdeu, Tchau. Tchau, tchau. Tchau. E ainda não é E ainda não é